É maravilhoso poder estar chegando mais uma vez até você para o Encontro com a Palavra. Através desse programa estudamos todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até as Cartas de Paulo. Destas estudamos a de 1 Timóteo e Tito juntas, porque o conteúdo delas é similar. E a de 2 Timóteo, por último, porque foi o seu testamento, as suas últimas palavras. Todas as palavras da Carta de Timóteo, ditadas por Paulo, devem ser estudadas lembrando-se do terrível contexto em que Paulo se encontrava. Paulo treinou e ensinou Timóteo para o seu chamado de pastor. E esta carta é o resumo de todo esse ensino. Nela Paulo relembra a Timóteo tudo o que ele já tinha ouvido deste grande conselheiro. Ouça esse texto com uma atenção. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nesse capítulo velho, o pastor Paulo ensina o jovem pastor Timóteo a ajudar pessoas a resolver seus problemas, a se redescobrirem, usando uma palavra muito comum nos aconselhamentos de hoje. Quando Paulo aconselhou Timóteo, ele estava dizendo, Timóteo, o problema com essa gente que você está aconselhando é que eles vão contra eles mesmos. Deus tem um plano para quem e o que eles serão. Um plano para suas vidas que os fará indivíduos únicos e distintos de qualquer outra pessoa na face da terra. Eles estão vivendo na direção contrária a este plano e não estão sendo eles mesmos. Estão indo contra si mesmos e contra o plano de Deus para suas vidas. Há várias razões por que as pessoas fazem isso. Uma das razões está no fato de que os pais, às vezes, dizem aos filhos que eles deveriam ser iguais a seus irmãos ou a uma outra pessoa qualquer. Estas crianças crescem se comparando ou imitando outras pessoas ou se deixando controlar por elas. É dessa forma que acabamos nos perdendo. Quando você se opõe ao plano de Deus, de fazer de você uma pessoa única e diferente de qualquer outra pessoa na face da terra. Você, contra a sua própria pessoa, então gera problemas e infelicidade e acaba tendo de buscar ajuda. Se você buscar a ajuda do pastor conselheiro e ele seguir a linha de Paulo, ele saberá dizer o que está prejudicando você. Ele saberá aconselhá-lo a se reencontrar e sair da armadilha do diabo. Porque, na verdade, é isso que acontece. A pessoa acaba presa à vontade do diabo. Você está lembrado que, quando estudamos os evangelhos, vimos que Jesus veio para dar liberdade aos cativos. O ministério de Cristo foi dirigido aos cativos. Jesus não gostava de ver pessoas cativas, presas. Ele as queria libertar e cumprir a profecia de Isaías, que ele adotou como seu próprio manifesto. O ministério de Jesus era motivado por libertar os cativos. E é isso que Paulo descreveu para Timóteo. Ele estava dizendo, Essas pessoas vão contra elas mesmas e devem se reencontrar e sair da armadilha do diabo. Se você mantiver os frutos do Espírito Santo, e mencionou três nessa passagem, lembra-se, se você for amável, paciente e manso, então você conseguirá que o ouçam. E quando as pessoas o ouvirem, você poderá instruí-las apresentando a verdade que as libertará. Você possibilitará ao Espírito Santo de Deus trabalhar em suas vidas. Quando elas conhecerem as Escrituras e a verdade que pode libertá-las, aí as coisas se resolverão entre Deus e elas. Deus poderá lhes dar o arrependimento para que enxerguem a verdade e se reencontrarem, então. E venham sair da armadilha do diabo. Podemos colocar tudo isso de outra forma. Elas poderão receber de Deus o espírito de arrependimento que possibilitará que elas reconheçam a verdade a fim de serem libertas das cadeias do diabo. Quando entendemos que Paulo estava descrevendo o ministério do pastor-conselheiro, descobrimos os quatro segredos espirituais do ministério que já mencionei para vocês tantas vezes. Eu não sou, mas ele é, e eu estou nele, e ele está em mim. Eu não posso, mas ele pode, e eu estou nele, e ele está em mim. Eu não quero, mas ele quer, e eu estou nele, e ele está em mim. E aí o milagre acontece. Eu não fiz, mas ele fez, porque eu estava nele, e ele estava em mim. No aconselhamento é uma das áreas em que estes segredos são mais visíveis, porque quando tentamos aconselhar alguém e percebemos que a pessoa é cativa de Satanás e precisa de libertação em sua vida, vemos que por nós mesmos não conseguimos libertar ninguém. Quando Moisés foi usado por Deus para libertar os filhos de Israel, ninguém precisou lhe dizer, Ei, Moisés, não foi você quem libertou esse povo. Deus o libertou porque ele estava com você. Ah, Moisés sabia disso já há muito tempo. O mesmo se aplica no aconselhamento que Paulo descreveu para Timóteo. Timóteo, não é você quem liberta, mas o Espírito Santo. Você não consegue libertar ninguém, mas o Espírito Santo liberta os cativos de Satanás. Se você for simplesmente um agente do Espírito Santo e um veículo da verdade e a palavra de Deus, então, aí você poderá acionar as forças que libertam. Depois que você fizer isso, caia com o rosto em terra e reconheça que não foi você o libertador, mas que você simplesmente reuniu as forças que trazem a libertação que a pessoa precisa desesperadamente. Essas palavras de Paulo sobre aconselhamento são um dos melhores textos sobre esse assunto. Tenho certeza que nos sairemos muito bem como conselheiros espirituais se observarmos essa passagem. Continuemos o estudo desta maravilhosa carta de Paulo. Chegamos agora ao coração dela. No trecho que vai do capítulo 3, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 5, Paulo diz várias vezes a Timóteo. Você sabe, Timóteo. Você sabe. Você sabe. Você sabe, Timóteo. Sempre que você ler as palavras e Paulo dizendo você sabe, lembre-se que enquanto ditava esta carta, ele estava correntado numa masmorra. ele sabia que seria executado. Talvez até algumas horas depois de escrevê-la, quem sabe. Talvez alguns dias depois que escreveu esta carta. Paulo sabia que sua morte era iminente. Estava chegando. Lendo esta passagem, percebemos o peso de suas palavras. Ele relembra Timóteo e diz Mas, como Timóteo já sabia as coisas das quais Paulo estava falando, hein? Creio que ele soubesse por causa do tipo de relacionamento que eles tinham. E porque o princípio relacional de educação foi aplicado quando Paulo ensinou aquele jovem pastor. Um dos versículos mais importantes desta carta está no capítulo 2, versículo 2, onde Paulo diz a Timóteo E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confiei-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Este versículo representa para nós um importante princípio e modelo de ensino. Às vezes o seminário dá uma educação ao futuro pastor que só se tornará prática quando o jovem terminar o seminário e trabalhar por um ano ou dois com outro pastor mais experiente. Esse pastor experiente, nesse contexto de relação educacional de pai e filho, vai transmitir as verdades que o jovem pastor precisa saber para conduzir o seu ministério. Paulo disse mais de uma vez para Timóteo Você sabe. Mas, como Timóteo já sabia tantas coisas sobre o que Paulo estava falando, hein? A resposta óbvia é que ele já tinha observado todas essas coisas durante o tempo, o tempo que passou com Paulo naquele treinamento de pastor como na relação de pai e filho. Conforme caminhamos no estudo da carta de Paulo a Timóteo percebemos que Paulo estava desafiando Timóteo. Afinal, Timóteo, o que você vai fazer com tudo o que já sabe? Esta é a essência da segunda carta de Paulo a Timóteo. Faça isso mais uma vez. Imagine Paulo acorrentado e compreenda o que ele estava compartilhando com Timóteo. Deixe-me parafrasear as palavras de Paulo. Timóteo, você trabalhou comigo no meu ministério e sabe que tipo de pessoa eu sou. Você sabe no que creio, como vivo e o que quero. Você sabe da minha fé em Cristo e sabe como já sofri. Você sabe do amor que tenho por você e da minha paciência. Você sabe dos problemas que tive por causa da pregação do Evangelho. Você sabe de tudo que me fizeram quando visitei Antioquia, Icônio e Listra e que o Senhor me livrou. É, aqueles que decidiram viver para Jesus com o temor de Deus sofrerão nas mãos daqueles que o odeiam. Na verdade, homens maus e falsos mestres se tornarão cada vez piores, enganando a muitos e sendo enganados por Satanás. Mas você, continue nesta sua fé e no que lhe foi ensinado, Timóteo. Você sabe que hoje essas coisas são um ensinamento para você e também sabe que pode confiar em quem as ensinou. Você sabe, foi criado nas Escrituras e soube por aceitar a salvação de Deus confiando em Jesus Cristo. Toda Escritura foi dada por Deus serve para nos ensinar o que é verdade e nos fazer perceber o que está errado em nossa vida. As Escrituras nos ajudam a fazer o que é certo. Esta é a forma como Deus nos prepara e nos capacita para fazer o bem. Fique firme, Timóteo, e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Traga pessoas para Cristo. Não deixe de fazer nada do que você tem de fazer, Timóteo. Vocês perceberam porque esse trecho do capítulo 3, versículo 10 até o capítulo 4, versículo 5 é a parte central dessa carta. Nela, Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, você sabe que tipo de pessoa eu sou. Vocês estão lembrados da pergunta que Jesus fez àqueles homens que, mais tarde, seriam seus apóstolos? O que vocês querem? E eles responderam com uma pergunta. Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu. Venham, venham e vejam. O primeiro capítulo de João conta que quando eles foram e viram onde Jesus vivia, passaram a viver com ele. Mais tarde, passaram a viver para ele. E cada um morreu por ele. Por causa do que viram quando aceitaram o desafio e o convite de Jesus para ir e ver. Jesus fez um treinamento individual e prático com aqueles discípulos. Aliás, esse é o significado da palavra discípulo. Um aprendiz que pratica o que está aprendendo. Este era o método de ensino de Jesus. Venha, venha e veja. E com isso, os discípulos passaram a viver com Jesus. Paulo também usou muito esse método com Timóteo. Em diversos trechos de sua carta, Paulo evoca o que já tinha ensinado a Timóteo e por isso escreveu várias vezes Lembre-se, 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 Timóteo. Timóteo tinha vivido com Paulo, visto e aprendido tantas coisas. Timóteo sabia no que Paulo cria, qual era a sua fé e a razão de todo o seu sofrimento. Como Timóteo ficou sabendo tudo isso? Timóteo estava com Paulo no momento de sofrimento. Já comentei com você que quando Paulo foi apedrejado e deixado como morto em listra, Timóteo estava com ele. Ele era bem jovem quando isso aconteceu. Paulo fez referência a este acontecimento nesta carta. Paulo escreve, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Como é que Timóteo sabia de tudo isso? Ele presenciou tudo e Paulo o amava como a um filho. Você tem seguido de perto a minha paciência. Nós não imaginamos que Paulo fosse uma pessoa paciente. Ele era muito enérgico e parece que às vezes ele passava por cima das pessoas. Por exemplo, ele não levou João Marcos em sua segunda viagem porque no meio da primeira viagem, quando começou a perseguição, João Marcos resolveu dar meia volta e retornar para casa. Mas suas últimas palavras para Timóteo foram Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Parece que Barnabé teve paciência para treinar João Marcos. Caso contrário, ele jamais teria se tornado num ministro tão útil conforme Paulo citou. Com João Marcos lá atrás, há tantos anos, Paulo não tinha sido paciente e Timóteo sabia disso porque ele tinha vivido e trabalhado com Paulo. A paciência de Paulo era fruto do Espírito. Não fazia parte das suas qualidades naturais. Paulo continuou escrevendo coisas do tipo Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. As últimas palavras de Paulo para Timóteo servem como um desafio. Timóteo, e agora? O que você vai fazer com tudo que já sabe? Esse é o grande desafio que encontramos em toda a Bíblia. O saber e o conhecer são muito enfatizados em nossa cultura. Uma pessoa com alto grau de conhecimento é muito valorizada. Mas na Bíblia, o saber não é tão valorizado quanto o que a pessoa faz com aquilo que sabe. Outra coisa, na Bíblia, o fator responsabilidade não está associado à idade, mas sim ao quanto você conhece. Somos responsabilizados pelo que sabemos. Timóteo recebeu um ótimo treinamento bíblico e espiritual porque sua mãe, sua avó e Paulo o tinham educado à luz das Escrituras. É claro que ele tinha muito conhecimento e também experiência. Por isso, as últimas palavras de Paulo para ele foram Continue naquilo que você aprendeu, Timóteo. Você já sabe tanta coisa. E agora? O que você vai fazer com tudo que já sabe? Continue naquilo que você aprendeu e foi ensinado. E à medida que Paulo fala sobre a responsabilidade diante de tudo que ele sabia, ele exorta Timóteo. Pregue a palavra. Assim escreve o pastor Dick Woodward. Quando eu estava no seminário lutando com meus estudos, eu recebi uma carta do meu pai. Meu pai era um homem que só tinha o primeiro grau, mas era muito temente a Deus e conhecia a palavra. Nesta carta, meu pai me escreveu. Eu não sou a pessoa qualificada para combater todos os argumentos de sua última carta. Na verdade, não sou uma pessoa preparada para dar conselhos a ninguém, mas mesmo assim eu vou aconselhar você. O que vou lhe escrever agora é a mesma coisa que um velho pastor escreveu a um jovem pastor dois mil anos atrás. O pai do pastor Dick Woodward escreveu e grifou as palavras. Pregue a palavra. Pregue a palavra de Deus porque assim você vai ser uma benção. Assim você vai contemplar a benção que virá. É a palavra de Deus que vai transformar os corações dos homens. É a palavra de Deus que trará novo nascimento. É a palavra de Deus que vai alimentar e nutrir os nascidos de novo. O conselho foi muito importante foi muito bom e foi o mesmo conselho que Paulo deu ao jovem pastor Timóteo. Hoje quando olho para trás e penso em tantas vidas que foram transformadas depois de terem ouvido a pregação da palavra e terem professado a fé em Cristo adoro e louvo a Deus. Timóteo era filho na fé de Paulo e por isso Paulo como seu pai espiritual exortou Timóteo. Timóteo pregue a palavra porque toda a escritura foi dada por Deus através do processo de inspiração e por isso ela é valiosa para nós. As escrituras são um poder vivo, uma força que pode gerar um novo nascimento e também fazer as pessoas crescerem na fé. Estudiosos acreditam que quando Timóteo recebeu esta carta Paulo já tinha sido executado. Paulo insistiu com Timóteo para que ele tentasse ir vê-lo antes do inverno. É possível que Paulo tenha sido executado no verão muito antes do que esperava. Timóteo não chegou lá a tempo, o que torna essas palavras de Paulo ainda mais impressionantes. Paulo escreveu assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Esta passagem é ao mesmo tempo muito triste e também empolgante. Combati o combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. Naqueles tempos eles promoviam os Jogos Olímpicos de inverno e o vencedor entrava no círculo dos vitoriosos usando uma coroa na cabeça. Era apenas uma coroa perecível conforme as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Os atletas fariam qualquer coisa para entrar naquele círculo com aquela coroa. Ainda jovem no início do seu ministério quando escreveu aos Coríntios Paulo disse que a vida era como uma corrida que ele estava correndo mas ele não corria de qualquer jeito ele corria para vencer numa corrida todos correm mas apenas um vence existe uma diferença entre correr e correr para ganhar depois ele diz que a vida é como lutar e que é necessário que haja uma estratégia e um plano de luta para que ela seja ganha foi isso que Paulo disse no capítulo 9 de 1 Coríntios mas agora no final do seu ministério da sua vida numa sequência do que tinha dito na primeira carta aos Coríntios capítulo 9 Paulo escreveu a Timóteo combati o combate terminei a corrida guardei a fé então fazendo referência a coroa do vencedor ele afirma agora me está reservada a coroa da justiça que o senhor justo juiz me dará naquele dia ficou bem claro qual era o desafio para Timóteo Timóteo você vai fazer a mesma coisa vai correr para vencer vai lutar para ganhar Timóteo no final de sua vida você também poderá dizer que terminou a corrida e combateu o bom combate é tudo isso nos leva a uma pergunta e nós no final do nosso ministério será que vamos poder dizer o mesmo é desse jeito que devemos ler as palavras as últimas palavras do apóstolo Paulo para o mundo mas mais especificamente para Timóteo combati o combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça e você também vai lutar para vencer e correr para ganhar é um verdadeiro desafio esse que Deus nos ajude até o próximo programa este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno até o nosso próximo encontro com a palavra Música